Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Luíza, sou diretora de locação da Prolar e hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto que gera muita dúvida. Qual que é o papel da imobiliária na hora de alugar um imóvel? É importante começarmos dizendo que o contrato, ele deve ser feito mediante ao que a lei do inquilinato prevê e deve garantir de forma clara e objetiva quais são as responsabilidades do locador e quais são as responsabilidades do locatário durante todo o processo de locação. Lembrando também que a imobiliária durante todo o processo, ela é uma intermediadora. Então, decisões como obras no imóvel, manutenção e até mesmo ceder descontos durante períodos da locação, isso convém apenas ao proprietário autorizar. Então, a imobiliária não pode tomar decisões sem antes ter uma formalização prévia do locador. Nesse vídeo aqui com vocês hoje, eu vou falar sobre 5 designações que existem no processo de locação a fim de explicar e dar uma luz melhor para todo mundo que quer entender mais do processo de locação, que queira alugar o imóvel ou então até mesmo que seja um proprietário e queira investir trazendo o imóvel para a locação. Então, vamos lá para a primeira dica. Garantir uma locação de boa fé. Basicamente, a imobiliária, na hora de realizar um processo de locação, ela deve analisar a ficha do inquilino, verificar se ele é um cliente apto para arcar com todas as responsabilidades financeiras do imóvel para que assim o proprietário tenha um processo de locação tranquilo e sem dores de cabeça. Vamos para a próxima. A imobiliária, ela tem que preparar um laudo de listoria completo que detalhe o estado do imóvel antes da entrega das chaves. Ou seja, como o imóvel estava antes do inquilino receber, para futuramente, quando ele rescindir o contrato, a gente possa comparar o estado do imóvel antes e depois, para que se houver alguma pendência, isso pode ser sanado antes do destrato total entre as partes. Gente, vocês estão gostando do vídeo? Não esqueçam de deixar o like aqui, antes da gente ir para a próxima dica. Vamos lá, então. Agora vamos falar do terceiro tópico, que é a garantia de indenizações e prejuízos. Mas calma que não cabe à imobiliária restituir todos os danos e problemas no imóvel. A lei do inquilinato, ela estipula, na cláusula 22 e 23, de quem que são as responsabilidades. E a imobiliária, como intermediadora entre as partes, deve ir atrás tanto do inquilino quanto do proprietário para realizar as devidas cobranças, caso haja algum problema que deva ser indenizado. Agora, no quarto tópico, vamos falar sobre a avaliação de um imóvel. É muito importante que a imobiliária, ao fazer uma avaliação e passar para o proprietário e para os clientes qual será o valor dessa alocação, é importante frisar sempre nos pontos como a região, o valor do metro quadrado, como que o valor do IPTU e do condomínio impacta no imóvel, devido aos benefícios que essa região e até mesmo o que o edifício oferece, e também de forma que seja justo entre as partes e que a gente consiga fazer o encontro de um ponto ótimo entre a oferta e a demanda. Agora nós vamos para o último tópico da nossa discussão, que é a intermediação de negociação. Durante um processo para fechar uma alocação, é muito importante que tudo seja formalizado dentro de um contrato. Então, por exemplo, negociação no valor do preço, no caso de um imóvel comercial, se tiver carência para realizar obras a fim de estruturar o imóvel para o tipo do negócio, e também qualquer outra negociação, como benfeitorias, reparos, enfim, tudo isso deve ser formalizado e colocado no contrato de locação, onde ambas as partes irão assinar, de forma que futuramente não tenha nenhum problema jurídico, caso venha a acontecer algum tipo de renegociação. Então, é muito comum que as imobiliárias tenham um setor jurídico interno, ou então parceria com escritórios especializados. Então, gente, antes de finalizarmos, eu vou passar para vocês uma informação que muitos clientes que recorrem até a mim com dúvida nessa questão, que é sobre o condomínio. Num boleto de condomínio, é muito comum a gente encontrar taxas ordinárias e taxas extraordinárias. O que é isso? Basicamente, uma taxa ordinária é responsabilidade do inquilino pagar, e uma taxa extraordinária é responsabilidade do proprietário, ou seja, do locador. Mas qual que é a diferença entre as duas? Então, uma taxa ordinária é tudo aquilo que diz respeito ao consumo do inquilino durante o período dele. Então, por exemplo, o salário do porteiro, a questão do rateio do serviço e usos, por exemplo, da administradora do condomínio, todas essas questões que o inquilino estiver usufruindo durante o período de locação, é responsabilidade dele arcar. Já as taxas extraordinárias são os investimentos que o condomínio faz para benfeitorias futuras. Por exemplo, uma taxa de obras, um fundo de reserva, que o objetivo é capitalizar para futuramente fazer um investimento maior, e reparos em geral, de forma que futuramente o inquilino saindo da moradia, a benfeitoria vai continuar lá para o proprietário. Então, sempre num boleto de condomínio, é importante verificar o que é de responsabilidade do inquilino e o que é de responsabilidade do proprietário. Então, gente, para finalizar, eu gosto muito de falar com os meus clientes, locadores e locatários, de que o processo de locação, um contrato, é como se fosse um casamento entre as partes. E o papel da imobiliária é justamente deixar o processo rápido, tranquilo e sem maiores problemas, né, podendo levar aqui a futuras questões jurídicas. Então, mas se fosse aqui para eu falar de todas as atribuições de uma empresa, a gente com certeza não caberia nesse vídeo, a gente ficaria aqui mais tempo. Então, se vocês gostaram, curte aqui que a gente posta mais conteúdo futuramente, e também não deixe de compartilhar com quem vocês conhecem, que tem interesse em alugar, ou então até mesmo em colocar o imóvel para locação. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também de dar uma olhada no nosso site. Em todas as nossas plataformas, a gente posta diariamente diversos vídeos e fotos de imóveis que estão disponíveis tanto para venda, como também para locação. Até já! Tchau!